Amor, e aqueles bebezinhos que ficam zaronhinhos assim? Temos precisando tomar um banho, o pai lá e não quer tomar um banho assim, ó, ó, ó aqui o cabelo do meu dedo, ó o meu, meu Deus. Olha nós aqui de novo, e daí ó, e aqui o meu, esse aqui eu gostei muito, a gente finalmente comprou a cortina, tapetinhos, tapetes, tapetes, tapetes. Chegava a noite que a gente mostra. Olha aqui gente, o paraíso de toda vovó, de toda mamãe. Tapaué a tão adoro. Para qualquer gosto, gostos, tamanhos. Olha aqui, já estamos aqui, essa aqui foi a cortina que a gente comprou, o negocinho, compramos também esse tapetinho, ó, tapetinho bem legalzinho, simplesinho, fácil de limpar. Vamos lá, foram dois, gente, já está ali ó, já inaugurado. Agora vamos encontrar essa cortina aí. Vamos ver como que ela vai ficar. E olha aí como é que ficou com a cortina. E aí amor, o que você achou? Amei. Tá sentindo o que agora? Agora estou me sentindo mulher, estou me sentindo poderosa. Galerinha não. Galerinha nada, mulheres mesmo. Olha aí, tem aqui o coraçãozinho, daqui a pouquinho vamos começar mais uma aulinha hein Maria? Hoje você vai arrasar. E é? Então vamos aprender hoje. É parado mesmo, pode ser parado. Então hoje a gente vai aprender essa palavra, dor de cabeça. Eu não estou nem por conta, só se for, porque hoje eu não estou nem por conta de movimentar assim tanto. Eu tomo um banho. Um banho nem domingo hoje, vai tomar banho hoje, para quê? Não, vou tomar banho, vou me arrumar lá no dorminho. Vamos lá hein, abre aí, ó. Interessante isso aí, tinha que ir para os Estados Unidos mãe? Tinha que ir para os Estados Unidos mãe? Tinha que ir para a internet, porque é bonito. Vamos abrir outro agora, você acha que é só isso? No carnaval não tinha coração de enfeite. Pelo menos isso, precisa ser enfeite. Depois vamos dar de presente para Maria, para ela enfeitar lá o quarto dela. Pera. Amor, quero que vocês enfeite de vocês. Não, Maria. Nossa, está enfeitado já, então vai nascer uma princesinha aqui. Aí está, filhinha, mas enfeitar aí. Isso aí vai acabar a moda. Pegar um quarto japonês aqui. É aí ó, bonito. Vocês que gostam de ficar... Olha a gente botar aqui em cima da lua e morrer. É que era fogo. Meu Deus, me vi. Peraí. Ai, fica esquento. Ai, ficou feliz. Ai, ficou feliz. Você está sentindo o que, mano? Estou me sentindo poderosa. Olha o nosso quarto, olha o que ficou lindo. Tudo pelo quarto. Aqui é o quarto dos sons. Olha só, aqui é o quarto. Aí aqui já lá longe é o escritório. Lá do escritório aqui é o guarda roupa. Aí ali já é o quartinho do bebê. Ali já é o... Ali já é a sala de aula. E aqui é a nossa escrivaninha de água. Se suco. Até a noite pode abrir para vocês. É mesmo, mas a gente comprou justamente para a noite fechar. Oh, quer dizer. Gente, estamos aqui na cozinha do Circo Grosque. Olha só aqui a mestre Coca Cintia fazendo ovo na torradeira. Isso vai dar certo, Lombardi. Hi, hi. Haha. Mas olha só, mas vai. Bota aí um salzinho. Vamos ver o que é que vai dar. Arrotei aqui. Desculpa aí, rapaziada. Olha só. Isso aqui, gente, é a chapa de primeira. Quer dizer, já pedi o delivery aí, ó. É só entrar em contato com o Lionator. Quero só ver como é que vai ficar isso, hein. O que é que é isso? Que primeiro, ó. Soltinho, ó. Olha só, gente. O que é que é isso? Quem quiser fazer um ovo original. Original. É assim, ó. Até o cheiro que vocês estão sentindo, tá uma delícia. Olha. Olha só para vocês verem, ó. Olha. Que coisa mais satisfatória. Que coisa mais satisfatória. Tinha jogada na boca. Não pôs óleo, não? Só um pouquinho, não foi? Só um pouquinho, não foi? Não entregamos tudo isso, Mariana. Gente, e aqui eu fiz uma forma tipo gemadinha. Bati assim. No caso, foi assim de que fiz, mas ela não quis. Coloquei aqui. Olha o resultado agora. Uou! Mother Legers! Mother Legers! What the leg? 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 Peraí, deixa eu mostrar aqui também. What the leg? What the leg? Oh, baby! What the leg, baby! Uh! What the leg? Faça aqui a finalização do meu pão. E aqui o hamburguizão dela. Peraí. Fica paradinho. Olha, vai dar uma batida aí, vai. Super indico. Deliver Cynthia Croc. Eita, Deliver Cynthia. Minha paiazinha. Minha paiazinha. Minha paiazinha. Papar da minha mãe, meu vô! Amor, grava aqui agora eu vou fazer uma máscara pra Maria. Uma máscara inédita. Essa máscara eu quero que você grava aqui. Ah, meu mamô. Tá. Tá gravando já, tá bom? Não precisa apertar o botão não. Oi! Olha só, essa é uma máscara inédita no Youtube em qualquer lugar do mundo. Eu vou fazer pra Maria agora. Pra vocês terem uma ideia, olha só. Olha, Maria, veja se esse palito, não quebre ele agora, mas veja se ele é um palito normal, se ele é trucado, se ele é mágico. Se ele tá quebrado, se ele tá alguma coisa. Um palito normal só foi usado, né? Não funciona mais. Não, tá quebrado não. Ok, ó. Outra coisa, eu vou pedir pra ela botar aqui na minha camisa, pra vocês verem que não tem nada aqui também na minha camisa, ó. Não tem nada aqui, tá bom? Você vai colocar aqui na minha camisa, esse tecido. Peraí, bota ele mais aqui assim, ó, na pontinha, tá bom? Aí eu vou enrolar ele, tá bom? Tá bom. Ó, dá pra sentir que o palito tá aqui, né? Pega aqui pra você ver se o palito tá aqui. Tá. Isso, quebra ele, vai, quebra o palito. Quebra, pode fazer força pra quebrar. Quebrou? Quebrou, né? Pega mais, quebra mais, quebra aqui agora. Vai. Quebrou? Você sentiu quebrando mesmo? Senti. Absoluto, ó, filma aqui que eu não tô nem saindo daqui, ó, pra dizer que é truque. Filma aqui pra dizer que é truque. Sopra o mágico. Sopra, mãe, sopra. Sopra aí. E agora lá vai, hein? Vou desenrolar, hein? Nem vou. Vou desenrolar, hein? Atenção. Você quebrou, não foi? Quebrei. Olha aí se ele tá quebrado. Pega ele. Não sei lá, Lu. Vem truque, truque. Cadê ele? Mostra aqui. Aqui. Eu tinha quebrado ele. Quebrei em três pedaços. Olha aqui. Dá aqui, dá ele aqui. Vixe, Maria. É fantástico. É fantástico. Fazer a mágica agora pra ela. Ela que é aquela detetive das detetives. Eu sou a detetive. Mas olha só. Aqui não é pra você desvendar segredo, não. Aqui é pra você ver a mágica e se apreciar da minha mágica. Ela vai gravar ao mesmo tempo que participa. Vamos lá. Primeiramente, não tem nada na minha camisa, pelo amor de santo Deus. Ó. Camisa. Não tem. Certo? Coloca aqui. Aqui, em cima dessa florzinha aqui. Essa aqui? Pra eu dobrar ela. Pera aí, solta aí. Mostra aí. Tá vendo, gente? Tá vendo? Vou dobrar. Dobrar. Cadê ela? Tá aqui. Cadê? Sente, agora vê se sente aí. E sente até quebrar mesmo. Pronto. Você viu que quebrou? Não. Você não viu que quebrou, não? Não vou quebrar. Não quebrei, seu mentiroso. Pera aí. Quebrou uma vez. Não, quebrou. Não pode, você viu? Ai, que quebrei, amor. Posso quebrar a verdade? Vai, vai, quebrei, vai. Agora quebrei. Ó, quebrei. Eu quero de novo. Aqui tá molhado. É por isso que a gente tá fazendo barulho, mas tá quebrando mesmo. Quebrou mesmo? Quebrei. Ok. Quero fazer barulho. Só pro margem agora. Se tudo der certo, gente, será que vai ser agora? Será que vai ser agora? Pergunta pra vocês, conhece a Cintia? Pergunta pra vocês, conhece a Cintia? Olha só. Gente. Tchará, 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 tchará. Pergunta pra vocês, conhece a mágica? Pergunta pra vocês, conhece a mágica? Amor, eu sou sua esposa, por que você não me fala o que que tá aí atrás dessa mágica? Por que a mágica não se revela nem pra esposa? Tchau, tchau.